Olá! Começando mais um vídeo. Eu sou a Karen do Minha Cozinha Minha Renda. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma marmitex executiva de picadinho. É isso mesmo, gente? É uma receita bem legal. Por que eu estou falando marmitex executiva e não normal? Porque essa receita é mais elaborada para aquele cliente mais exigente que quer comer aquela comidinha bem gostosa, bem gourmet, sabe? Então vou ensinar minha receita aqui para vocês. Vamos fazer desde o picadinho até todos os acompanhamentos. Uma farofa deliciosa de limão siciliano com alecrim. Então se você quer aprender, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal, assiste o vídeo até o final e bora para o vídeo! Bom, pessoal, essa receita de picadinho que eu vou fazer com vocês não é uma receita que vai sair barato, tá? Então você também não vai vender barato. Mas é uma receita que chama atenção, é um prato bem gostoso que eu vou mostrar aqui. Então vocês podem, né, cobrar sempre um preço acima do que vocês já vendem, tá bom? Até porque é uma carne bovina. Essa carne para o picadinho vocês podem usar qualquer carne, desde filé mignon até a sem, tá? O que vai diferenciar é o tempo de cozimento. Quanto a carne for mais mole, ela vai ficando menos tempo. Mais dura ela vai precisar cozinhar mais, tá bom? Essa vai ser a diferença. Eu vou usar aqui alcatra com maminha. E eu vou deixar também a receita depois de tudo que eu usar e quantidades na descrição para vocês. Começando aqui, a gente vai começar a refogar essa carne, tá? Então eu vou adicionar manteiga. E já vou adicionar a carne aqui também. Fogo bem alto, tá? Até mesmo se você estiver usando a sem. Nessa parte aqui a gente só precisa dourar a carne, selar ela. Com o que eu vou temperar essa carne? Sal. Se você quiser, eu não tenho aqui, mas também fica muito bom você colocar um pouquinho de pimenta do reino. Bom, meu povo, bora aqui começar a secar a carne então. Aí vocês vão tirar e reservar essa carne, tá? Agora a gente vai entrar aqui com um pouco de azeite. Cebola. Deixa dar uma refogada. Enquanto a cebola está refogando aqui, eu tenho aqui 200 ml de água, tá? E eu vou colocar para ferver junto com um envelopinho, ou no caso cubinho, de caldo de carne, tá? No meu caso aqui é a costela, mas não tem problema. A hora que a cebola já estiver quase dourada, eu vou adicionar aqui alho, tá? É a gosto, pessoal, mas é mais ou menos uns 4 dentes de alho. E pega um fundinho assim da carne, dá um sabor. Bom, o que eu tenho aqui que a gente vai adicionar agora? Vinho, tá? Tem que ser o tinto seco. É baratinho, tá, gente? Eu paguei acho que 8, 9 reais nessa garrafa aqui. O importante é que ele seja tinto seco. Eu vou adicionar aqui meia xícara de vinho tinto. Aí dependendo da hora que você estiver fazendo, você pode pôr uma taça já e tomar também, né amor? Opa! Põe uma para mim aí já. É, agora é almoço ainda. Vai! Bom, vou colocar o vinho aqui. Eu tenho aqui tomate pelado, tá? Mais ou menos, não vai chegar a ser meia lata. Um terço da lata, tá? De tomate pelado. Ó, pode ver que foi mais ou menos um terço. E vou adicionar também molho de tomate. Meio saquinho. Pode usar o seu molho de tomate caseiro também, tá? E esse prato vocês podem arrasar assim na descrição dele, sabe? Na hora de colocar lá. Não coloca picadinho de carne, né? Picadinho de carne. Almoço de tomate pelado. Com vinho, né? Feito ao vinho tinto seco. Enfim, ousem na descrição do prato. Porque a gente vai lá e falar, meu Deus, eu quero. Prato chique, né amor? Prato chique, hein? Agora, o que que eu vou adicionar aqui, ó? Já tô com o meu caldo de carne. Fervendo. Eu vou colocar um pouco dele aqui. Não vou colocar tudo. Vou colocar só metade. Porque depois a gente finaliza com ele também. Ó, deixei um pouquinho aqui. E adicionei. Agora, a gente vai deixar esse molho apurar, tá? Pra ele dar uma engrossada. Pra daí a gente voltar a nossa carne aqui. Então, vamos deixar ele ferver. Começou a ferver. Igual já tá aqui, ó. Abaixa o fogo. Tampa. E vamos deixar apurar. Nossa, não tem tampa pra essa frigideirinha. Não tem tampa pra essa frigideira. Não pensei nisso. Mas tudo bem. Só vou deixar o foguinho baixo aqui e ele ir apurando. Aí na sua casa, se você tiver, você joga uma tampa, tá bom? Bom, pessoal. Enquanto o nosso molhinho tá ali, eu vou fazer com vocês agora a farofa, tá bom? Pra acompanhar o picadinho. Nessa farofa a gente vai usar o quê? Manteiga. E eu vou adicionar também alho, tá? Tem aqui, acho que uns três dentes de alho, mais ou menos. E ó, pessoal, eu tenho aqui um pezinho de alecrim e eu coloquei uma colher, tá? Mais ou menos meia colher, né? De sopa de alecrim. Pode usar aquele seco também, mas se você tiver o fresco é melhor. E você pode substituir o alecrim por tomilho também, se você quiser, tá bom? Vou colocar aqui pra refogar junto. Depois que refogou, eu vou colocar quase duas xícaras de farinha de mandioca, tá? Um pedação bem honesto de manteiga. Um limão siciliano grandão, tá? E eu vou espremer ele aqui na farofa. Pode tirar essas sementinhas aqui, tá? E agora vou mexer tudo. Até derreter essa manteiga, tá? Vou adicionar aqui também sal. Um pouquinho de colorau, pra dar uma cor, pode ser páprica também, se você tiver aí. E um pouquinho do meu temperinho de ervas finas. Tá desligado o fogo, né? Não ia dar certo mesmo. Aí, meu povo, você vai pegar esse limão e vai jogar umas raspas dele aqui na farofa também, tá? Cá, pode ser o limão verde tradicional? Pode. Mas esse daqui, o siciliano, ele é mais leve, mais adocicado. Então eu acredito que ele combine mais, mas dá pra fazer com o limão normal também. Agora, é só deixar ela dar aquela torradinha básica mesmo, tá? Pode ver que já pegou uma corzinha a farinha. É rapidinho. Aí, quando você finalizar, pega um pouquinho, dá aquela experimentada pra ver se tá bom de salto, tá bom? Muito bom. Podem ver que o nosso molho engrossou bastante. Agora, a gente vai voltar a carne aqui, pra ela terminar de cozinhar, junto com o restinho do caldo de carne, tá? Agora, a gente vai deixar a carne pegar nesse molho, engrossar de novo, ficar na textura que a gente quer. Esse caso aqui, se você tá usando uma carne dura, agora é hora de você pegar, colocar na pressão e fechar até ela amolecer, tá bom? Bom, pessoal, enquanto tá ali o nosso picadinho, eu vou fazer agora a couve refogadinha, tá? Azeite, adiciona a couve aqui. Quase não vai caber, mas pode ficar tranquilo que ela diminui em cinco. Sal. E tampa um pouquinho. Pessoal, a couve é um minutinho, tá? Pode ver, ó. Já reduziu tudo e vou finalizar com o olhinho frito. Você pode também usar o olhinho na hora e fritar ele aí na hora pra colocar. E tá pronta a nossa couve também, bem rapidinho. Bom, pessoal, e esse é o ponto, tá? O final do picadinho. Pode ver que o molho engrossou bastante, encorpou bem na carne. E agora eu já vou finalizar. E lógico, né? Não podia esquecer pra finalizar o nosso picadinho da salsinha. Pode ser salsinha e cebolinha. Pode ser só cebolinha. Só a salsinha. Caprichem. E agora eu vou ensinar vocês a fazerem um ovinho perfeito, tá? Pra poder acompanhar o prato também. Vamos colocar aqui azeite. Em fogo baixo mesmo, tá, gente? No caso aqui não tá baixo porque é na minha boquinha fraquinha. Mas quem for usar numa boca de fogo alta, deixa ele baixinho. Assim que ele começar a fritar, você vai pegar aqui nesse canto e vai colocar um pouquinho de água. E aí tampa. Deixa ele cozinhar. Fica olhando o ponto da gema, tá? A hora que vocês verem que a gema cozinhou é porque ele já tá bom. Eita porra! Pessoal, ó, cozinhou a gema, já tá pronto o ovo, tá? Ele fica assim mesmo. E daí se a cliente quiser mais passado, você deixa cozinhar um pouco mais. Não tem nada cru aqui, ele fica com uma aparência bem bonita. Bom, pessoal, então vamos agora à montagem, tá? Tenho aqui uma Mamitex executiva. Gente, cuidado que eu tô percebendo, muita gente comprando essas executivas. Só que ela é gigante, enorme, vai muita comida. É pra uma pessoa. Tá? Então usem o bom senso. Já coloquei aqui um arrozinho. E agora a gente vai começar a montagem. Vou mostrar pra vocês. Sabe uma coisa que faltou que é muito legal vocês terem também? Uma banana. Pode ser uma bananinha frita. Pra poder acompanhar, fica perfeito, tá? Vou começar colocando aqui então o picadinho. Desse lado aqui eu vou colocar a farofinha. Não precisa ser muito, tá? Porque é farofa, né? Rende bastante. Gente, a couve. E o ovinho frito. E essa é a apresentação do nosso prato. E aí, pessoal, gostaram? Então, gente, eu sei que vocês vão me perguntar, né? Ah, sugestões de preços. Eu sempre falo quanto eu venderia. Não é um prato barato. Já tá numa apresentação bem bonita, né? Eu venderia esse prato a uns R$27,90, R$28,90. Lembrando que os meus pratos eu sempre faço eles nesse valor porque eu ofereço entrega grátis pro cliente, tá bom? Então eu acredito até R$29,90 é um valor bem legal pra vocês servirem esse prato. Principalmente se vocês usarem carninha de primeira, né? Uma alcatra, até um filé mignon aí, quem sabe? Até um colchão mole. Nada assim como a senha, essas coisas. Aí vocês podem agregar mais valor ainda. Vamos experimentar agora, né? Melhor hora. Melhor hora. Vamos ver se estoura a geminha do ovo ou se eu deixei passar do ponto e ficou dura. Tá perfeito, ó. Perfeito, hein, Musão? Uhum. Bom, vamos lá. Vou tentar fazer uma misturinha aqui de tudo pra gente provar junto. Ver como que ficou essa combinação perfeita. Sacanagem. Hum, tô bom demais. Queria ser a Ana Maria agora, pra sair mais da mesa. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Gostinho do vinho, dá pra sentir bem misturado com o molho de tomate. Essa farofinha, sensacional. Só façam. Me falem depois o que vocês acharam. Lá no Instagram. Exatamente. Aí o pessoal, né, pergunta a Ana. É uma coisa assim, né, que vocês podem fazer como um prato especial. Às vezes está no mercado lá, encontra carne barata em promoção, compra e fala, ó, vou fazer aquele prato que a Ana ensinou. Tá, pode fazer por um domingão também, que eu tenho certeza que vende muito bem. É um prato completo. Ainda mais se tiver a bananinha aqui, que eu esqueci, não lembrei na hora. É, ficou muito bom mesmo. Vale a pena reproduzir aí, pra vocês venderem e ganhar bastante dinheiro. Ah, eu queria dar um recado pra vocês também. Peraí que eu tô comendo covenho. Quer falar tanto que nem mastiga. Vai. O pessoal tava falando que pra muita gente os vídeos não estão chegando, né? Não sei, às vezes o YouTube não tá notificando. E só pra deixar vocês, né, já deixa o sininho lá ativado pra toda vez que chegar o YouTube avisar. E mesmo assim, não esqueçam da gente, porque toda quarta, toda sexta e todo domingo tem vídeo novo aqui no canal. Pode vir na parte da manhã, a partir das oito, você já vai encontrar vídeo novo, tá bom? E é isso, não esquece de conferir se tá inscrito, de ativar o sininho. Se vocês só assistem os vídeos, não dão like, não comentam. O YouTube entende que você não gosta desse conteúdo e não vai recomendar mesmo. Então tem que interagir com o vídeo pra ele poder te indicar mais vídeos nossos ou até mesmo mais vídeos parecidos de outros canais que vocês gostem, tá bom? E é isso, meu povo. Muito obrigada por estarem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Fui! Fui!